Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carnes e este é o meu canal criado especialmente para vocês estudantes do Ensino Médio e também Pré-Vestibular e que estão se preparando para os principais vestibulares No final da aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado ou quiser fazer sugestões de outros temas que você gostaria de ver por aqui deixe seus comentários que responderei sempre que possível, beleza? Moçada, também não se esqueça de se inscrever no canal e também de clicar aí no sininho para receber notificações sobre novos vídeos Vamos à aula de hoje Muito bem moçada, vamos a mais uma aula de eletricidade, aula 12 da apostila Hoje vamos falar de tensão elétrica, energia elétrica e potência elétrica Mais alguns elementos importantes para o que vem por aí, que são os circuitos elétricos Na aula passada falamos de corrente elétrica, vimos que a corrente elétrica era o movimento ordenado das cargas elétricas e que o grande objetivo da corrente elétrica era transportar a energia elétrica Muito bem, vamos voltar novamente aqui ao nosso fio Aqui nós temos uma carga elétrica fluindo, ou seja, temos uma corrente elétrica E como eu disse, a função dessa corrente elétrica é transportar a energia Bom, se eu pegar um ponto A aqui por onde essa quantidade de carga elétrica passa Nós vimos na eletrofática que é a energia potencial elétrica dessa carga Dividido pela carga é o potencial elétrico Beleza? Vamos chamar esse ponto aqui de A, então esse é o potencial VA A medida que essa carga pule pelo interior do fio Nós temos, e veremos isso na próxima aula com um pouco mais de detalhes Nós temos a conversão de parte dessa energia elétrica em energia térmica Uma vez que os elétrons polílem contra os átomos do material Inclusive isso mais tarde vai ser a definição de resistência Próxima aula aí Então o que acontece? Parte dessa energia se perde na forma de calor Devido à polisão dos elétrons com os átomos Quando essa carga elétrica passa pelo ponto B A energia potencial elétrica está levemente menor Então eu tenho aqui energia potencial do ponto A pela carga Que é o potencial VA E aqui eu vou ter energia potencial de B pela carga Lembrando que a carga não é consumida ao longo do caminho A quantidade de elétrons que se mantém É a energia do elétron que é perdida Isso me dá o potencial elétrico VB Muito bem Sabemos que a diferença de potencial VA menos VB É chamada de U Lá na eletrostática falando disso Ou seja, a tensão elétrica com a diferença de potencial Se eu substituir essas duas equações aqui Eu vou ter que a BDP vai ser o potencial de A Que é a energia potencial elétrica de A pela carga Menos a energia potencial elétrica de B pela carga Ora, da mecânica o que é uma diferença de energia? É um trabalho realizado Toda conversão de uma energia na outra Vem as custas da realização de um trabalho Então daqui eu posso tirar que a tensão elétrica Vai ser o trabalho realizado de A para B pela carga elétrica Moçada, essa equação é extremamente importante aqui na eletrodinâmica Eu vou até fazer o seguinte Esse trabalho de A para B Vamos chamar isso para simplificar simplesmente de variação de energia Fica mais estético para o que eu vou fazer um pouquinho mais para frente Ok? Então a nossa equaçãozinha final Ela acaba ficando assim Olha, a tensão elétrica É a variação de energia elétrica Dividido pela carga elétrica Beleza? Muito bem Essa equação também você pode fazer o seguinte Você pode passar a carga para cá multiplicando Fica que a energia consumida E isso a gente vai generalizar para todos os aparelhos Um aparelho que consome a energia elétrica É a carga elétrica que por ele passa Levando essa energia Vendo a diferença de potencial Então essa energia é Q vezes U Beleza? Muito bem E aí vem o seguinte Cada aparelho que você tem na sua residência Consome energia elétrica Se você quiser calcular essa energia elétrica Pode ser por a equação Carga vezes a DDP do aparelho Cada aparelho na sua casa Ele tem uma tensão elétrica como a DDP Pegou a geladeira, 110 volts ou 220 volts Pegou uma lâmpada, 110 volts 220 volts Então essa voltagem É de certa forma a energia pela carga Como a gente viu na eletrostática Já já faço um reforço sobre isso daí Mas o fato é o seguinte Todo aparelho que consome energia Lá da mecânica tem uma definição Que foi chamada de potência Na mecânica A potência de um aparelho Era a energia Dividido pelo intervalo de tempo Delta P Então potência é a energia pelo tempo Se eu pegar essa equação de energia Que aqui está Que é Q vezes U E colocar aqui Olha só Potência é carga vezes U Dividido pelo intervalo de tempo Ficamos assim por enquanto Mas o que é carga Dividido pelo tempo Não era na aula passada Carga pelo tempo É corrente elétrica Então Se eu colocar aqui Potência Igual No lugar de Q Por delta P Corrente elétrica Eu quero essa equação Extremamente importante Para aparelhos elétricos Que a gente chama De equação do fio Potência elétrica É a corrente elétrica Às vezes na DDP Repara que eu saí um pouco da mecânica Ele é potência e energia pelo tempo E virou a equação do fio É claro Muitos dos assuntos Que são discutidos na mecânica Ao longo de outras frentes da física Elas vão se mudando Elas vão alterando Elas vão virando novas equações Então o que nós chamamos De potência elétrica Potência elétrica Muito bem Você vai ver Em breve Nos aparelhos Nos circuitos Que essa equação Ela pode ser utilizada Em qualquer aparelho Ou seja A potência elétrica É a corrente Vezes a DDP Beleza? Moçada Detalhe importante Vamos entender Duas unidades aqui Quando você pega O potencial Ele é A energia Pela carga A energia A unidade É joules Carga É coulombs Esse joules Por coulombs Gera o volts A gente já conhece Então Detalhe importante Volt É joules Por coulombs Lembrando que o coulombs É a carga elétrica Volte nas aulas anteriores E você vai rever Que eu mostrei Que um coulombs De carga elétrica Tinha uma quantidade De seis quintilhões Duzentos e cinquenta Quatrilhões De elétrons Isso foi feito lá atrás Na aula sobre Introdução A carga elétrica Em outras palavras O que é um volt? Um volt É a energia De um joule Transportada Por um coulombs De carga elétrica Ou seja Por seis quintilhões Duzentos e cinquenta Quatrilhões De elétrons Então volt Joules por coulombs Já a potência Da mecânica Se você se lembra bem Qual era A unidade De potência A potência Ela é a medida De energia De joules Pela unidade De tempo E a segundos Isso lá A mecânica Em homenagem A James Watt Foi chamado De Watt Watts Então a potência Ela é medida em watts Watts Como queira E a potência Ela é o joule Por segundo Repara Aqui nós temos Joules por coulombs Que é o volt Joules por segundo Que é o watts Por exemplo Se você pega Uma lâmpada De potência Sem watts Qual o significado disso? Moçada Sem watts Quero dizer que a lâmpada Queima Sem joules De energia elétrica A cada segundo De funcionamento De novo Sem joules De energia elétrica A cada segundo De funcionamento Então o watt É joules Por segundo Queima da energia E o volts É joules Por coulombs Cúlombs É a carga Transportando essa energia Então se não tiver cuidado Isso vira uma confusão Tremenda na sua cabeça São suas unidades Bem distintas Cada uma significando Uma coisa Zoules por coulombs Zoules por segundo Lá é bom Aqui é watts Beleza? Então não deixe isso Confundir você Muito bem Não acabou ainda Continuando A eletrodinâmica Se você não tiver cuidado Você vai ficar perdido No meio das equações Ela tem várias Fórmulas Repara que Na história falada Hoje Nós já falamos Energia igual A fílula de Joules Vai ser importante Potência Que vem da mecânica A energia Que é do intervalo De tempo Apesar de ser Da equação Que vem lá Da mecânica E ela acabou Gerando Quando eu unir Essas duas Gerando O fio Ela vai continuar Aqui Aqui falta Bastante Essa equação Afinal de contas Nossos aparelhos Elétricos Nas nossas residências Consonham energia Agora Qual que eu disse Que se você pegar Uma lâmpada De 100 watts Ela consome 100 joules Por segundo Repare uma coisa Uma lâmpada Na sua casa Não fica ligada Apenas um segundo Uma lâmpada Ela fica ligada Horas Talvez Dias Tem gente que esquece Ligada E vai consumindo energia O que que acontece Se uma lâmpada De 100 watts Consome 100 joules Por segundo Em uma hora De funcionamento A energia Consumida por ela Seria um número elevado Se você pegar Todos os aparelhos Da sua residência Geladeira Que funciona Praticamente 24 horas Por dia E a geladeira Tem uma potência Em média 200 watts 500 watts Depende da geladeira 500 watts 500 joules Por segundo 24 horas O consumo De energia Fica uma conta Gigantesca Então o que que acontece As companhias de luz Elas fizeram Uma coisa Que foi o seguinte Elas criaram Uma unidade Usual Lembrando que O que é o que se alça Transicional Energia Joules Tempo segundo Potência E watts Eu vou pegar Essa equação Vou passar o Léotrante E multiplicando Vai ficar assim Que a variação De energia Ou consumo Se você quiser É a potência Vezes o intervalo De tempo Beleza Energia Medida em Joules Potência Medida em watts Tempo Medido em segundos O Joules Ele é o watts Desde o segundo O que que eles fizeram Para poder Reduzir esse número Do consumo De energia Dos aparelhos Eletrodomésticos Simplesmente o seguinte Você vai passar A medida A potência Não mais em watts Mas em Quilowatts Você vai pegar O tempo E vai trabalhar Em horas Ementa isso Moçada Quilowatts Potência Tempo Horas Aqui tu vira Quilowatts Fora Moçada Quilowatts Hora Tomem cuidado Não é potência Quilowatts Hora É energia Essa unidade É uma unidade Usual De energia Detalhe importante Se você pegar A conta de nuvem Da sua casa E for lá procurar Você vai ter um quadro Chamado consumo Lá nesse quadro Consumo Ele vem Quilowatts Ou seja Você tem lá O consumo De energia Que você teve Na sua casa Em quilowatts Hora Naquele mês E aí O que acontece Acontece o seguinte Aquela lâmpada De 100 watts Se consumia 100 watts Ou seja 100 joules Por segundo Se eu passar Para quilowatts Hora Fica um número Muito menor Repare só um detalhe 1 quilowatts Hora Ele tem 1 quilowatts De conferência Quilowatts São 10 À terceira W Vezes Uma hora Que é 3.600 Segundos Se você juntar Isso aqui Vai virar 1 quilowatts Hora É igual 3.600 3.600 2.10 Na terceira Então fica 3.600 2.10 Na terceira Com esse 10 Na terceira 10 Na sexta Wattts É o Joule Então 1 quilowatts Hora De energia Elétrica Em 3.6 Dez À sexta Joules De energia Com isso aqui Você consegue Fracionar Um pouco mais O consumo De energia Elétrica Na tua Residência Para não Ficar Um número Muito extenso 1 quilowatts Hora Tem 3.600.000 Joules De energia Moçada 1 quilowatts Hora É um preço E se tem um custo É por ele Que você paga 1 quilowatts Hora Sem impostos Deve estar Por volta Em torno De próximo De 50 centavos Tá E aí Claro Depois Apresenta impostos Por exemplo Vamos pegar A nossa lâmpada Um exemplo Aqui Se você pegar A nossa lâmpada De potência De 100 watts Vamos ver Que ela funcionou Durante Olha lá Durante um mês Ela funcionou Por volta De 4 horas Por dia 4 horas Por dia Você vai ter 4 horas Vezes por dia Isso vai dar 120 horas De funcionamento Dessa lâmpada Qual vai ser A energia Consumida Por essa lâmpada Energia Potência Ao mesmo tempo Energia Potência Ao mesmo tempo Só que aqui Eu vou usar A potência Não em watts Mas em kilowatts Então o que eu faço Essa energia Vai ser a potência 100 watts Não é possível De dar kilowatts É só dividir por mil 0,1 Kilowatts Entre 120 horas De funcionamento Daqui você tira Que a energia Consumida Por essa lâmpada Vai ser de que? 0,1 De 120 12 quilowatts Por hora Então isso É o consumo De energia elétrica Da sua lâmpada Em um mês Uma lâmpada 12 quilowatts Por hora 50 centavos Vezes 12 6 reais Só uma lâmpada Beleza? Para você calcular O consumo De todos os aparelhos Da sua casa Basta você fazer o que? 1 por 1 Pega a potência Tempo de uso Calcula a energia No final Você soma tudo Você vai ter o consumo Em quilowatts Por hora Beleza? Muito bem Com essas definições Da aula 12 E da aula 11 Corrente elétrica Nós estamos prontinhos Para começar Nossos circuitos elétricos Nas próximas aulas Você vai ver Que eu vou definir Vários elementos De circuitos elétricos Como por exemplo Os resistores Não podem utilizar Em nossas residências Os motores Como por exemplo A geladeira Como por exemplo O liquidificador São exemplos De receptores Ou motor Vamos ter um capítulo Só para isso E claro O gerador Que é a tomada Que é a fonte de energia Esses são os chamados Elementos principais Do circuito elétrico Muito bem Eu já vou deixar Para essa aula Prontinho Para as futuras aulas Como nós vamos representar Como nós vamos representar Esses elementos No papel Então nós vamos ter o seguinte Nós vamos ter várias coisinhas Primeiro Nós vamos ter o resistor Uma lâmpada É um resistor No papel Nós vamos representá-lo Assim Esse é o símbolo Principal de resistor Porém Vários exercícios Vários articulares Trazem outros símbolos Por exemplo Às vezes Ele traz um retângulo Um R lá dentro Que é um resistor Às vezes Uma bolinha Então Isso vai defender Não se preocupe Qualquer um desses símbolos Significa resistor Que no nosso caso Seria por exemplo Uma lâmpada Uma lâmpada incandescente Ela é um resistor Hoje Ela está em desuso A gente quase não tem No mercado Mais lâmpadas incandescentes Devido ao alto consumo De energia Nós temos lâmpadas Muito mais eficientes Como por exemplo As lâmpadas de LED Mas Ainda cai bastante Com o vestibular Esse símbolo Afinal de contas Nós temos outros elementos Em casa Que são resistores Por exemplo O chuveiro elétrico Por exemplo O ferro elétrico São também exemplos De resistores Beleza? Outro elemento Que nós vamos ter No circuito É o gerador Que no caso Seu Seria a tomada A tomada É corrente alternada A gente não vai trabalhar Com ela no momento Então é muito comum A gente usar Nos nossos circuitos A pia A pia Ela tem Esse formato Claro que você conhece Tem o ladinho Topolo positivo Tem o topolo negativo São as placas Que nós vamos eletrizar E ele é A nossa fonte De energia No caso da pia É a energia química Armazenada Quando você Ligar o fio Você vai ter A condução De energia química Na forma De energia elétrica Vamos falar disso Mais na frente O símbolo do gerador Vai ser esse aqui Dois tracinhos paralelos Um menor e o maior O menor representando O polo negativo O maior representando O polo positivo Esse é o símbolo do gerador A corrente elétrica Convencional dele É do polo negativo Para o polo positivo Internamente Então Dentro dos polos Negativos e positivos Esse é o sentido Da corrente elétrica Que a gente vai adotar Beleza? Então esse é o gerador É comum também Nós termos Em circuitos A chave Que é o liga-desliga Ela vai ser simbolizada Assim Quando estiver aberta Normalmente A gente chama de K K E quando ela estiver fechada Você vai fazer isso aqui Tá? Então essa é a diferença Com a chave Aberta E com a chave Fechada Chave aberta Não tem corrente elétrica No circuito Chave fechada Você vai ter corrente elétrica No circuito Beleza? Detalhe importante Fio Fio Falamos disso na corrente elétrica Vamos mostrar Exemplo para vocês Nós vamos considerá-lo Por enquanto Ideal O que é fio ideal? Ele não consome energia Ele não cobra Para transportar a energia Evidentemente que isso Não existe na prática Tem sempre um pequeno consumo Por mínimo que seja Mas aqui a gente não vai considerar Então vamos considerar consumo dos aparelhos Então o nosso fio ideal Ele vai ser representado simplesmente Por um segmento direto Então você viu isso aí Fio Existem outros elementos de apoio Que às vezes aparecem Às vezes não Então por exemplo Os índoles O fio ideal Ele nada mais é do que um dispositivo de segurança Para o circuito Antigamente usava-se muito nas residências Mas hoje ele pode ser destruído pelo disopor Que tem praticamente a mesma função Mas ele ainda é usado em alguns circuitos Como por exemplo Carros É muito comum o uso do fio ideal Então vamos entender um pouquinho melhor Como é que funciona Ele é um tubo de vidro ou papelão Em que você tem no interior dele Uma película metálica Evidentemente Normalmente de chumbo TV Ou estanho SM Qual que é o problema? O chumbo e o estanho tem baixo ponto de fusão Qualquer aquecimento excessivo Derrete Então Essa era a função do fusível Como é que funciona? Você por exemplo Vai construir uma residência Vamos pegar uma residência assim Quarto 1 Quarto 2 Sala Cozinha Vem Uma residência como essa Ela tem um consumo de energia elétrica Você vai computar lá Um determinado número de lâmpadas Péveo elétrico Chuveiro E etc Vamos supor que uma residência da TNT Para tudo isso funcionar ao mesmo tempo Você precisa de uma corrente elétrica De 30 pés Ok? Então o que acontece? Quando você faz a instalação elétrica Você coloca a entrada no circuito exclusivo Aí a tensão da renda elétrica vem O elétrico aqui E vai para casa Evidentemente que você tem fio de cobre O fio de cobre resiste a temperaturas bem maiores Do que o chumbo e o estanho Então o que acontece? Se você ligar todos os aparelhos dessa casa Vai entrar uma corrente de 30 pés E você vai colocar no possível Uma TV com o estanho Com o porta de 30 pés Mas nem a qual é a tarde Final de semana você foi lá Comprou um som a mais Ligou certos aparelhos a mais E aí você precisou de uma corrente Acima daquela Que foi projetada para casa O que vai acontecer? Essa corrente excessiva vai entrar na rede 32 pés por exemplo Gera efeito térmico Esse efeito térmico já pode começar A derreter o material plástico Que envolve um cobre Pode vir a provocar aqui o que? Incêndio Isso vai esquentar Inclusive tem a proteção A função de que? De proteção Se ele for preparado para 1 ampere O efeito térmico faz com que ele derreta Derreteu Interrompe o circuito A casa está protegida Antigamente tinha um problema Às vezes as pessoas não tinham Inclusive o de reposição E acabavam ligando o fio de cobre aqui Pode fazer isso? Poder pode Só que um detalhe O cobre Ele resiste a temperaturas bem maiores E aí o que acontece? Se você ligar tudo novamente lá Vai estar puxando 32 amperes Gera um efeito térmico Que pode vir a derreter o material plástico Que envolve o fio E aí provocar o que? Incêndios Um dos grandes problemas no Brasil E talvez em outros lugares É o problema, por exemplo Da chamada ligação Gato Que muitos fazem por aí Que não é adequado Quando você faz esse tipo de ligação Sem nenhum controle técnico Você está correndo riscos Grande parte dos incêndios Que ocorrem infelizmente Nas favelas do Brasil Às vezes é decorrente disso daí Ligações que são feitas De forma direta E aí acontece o que? Incêndios E aí a coisa se complica Tá bom? Então cuidado com instalação elétrica Em que você não tem certos controles Não tem certo conhecimento Você corre riscos Beleza? Eletricidade é perigoso Muito bem O fusível Ele é simbolizado Em exercícios assim É E aí ele vai falar pra você aqui Qual é o limite desse fusível Atenção para um detalhe importante Se eu falar pra você Que eu coloquei aqui Um fusível de 10 amperes Não quer dizer que está passando 10 amperes Quer dizer que você pode jogar Nesse circuito Uma corrente elétrica De até 10 amperes Ok? Que não vai danificar o fusível Mais que 10 Ele vai queimar Beleza? Muito bem Com isso então a gente pode pegar Aqueles elementos de circuito E formar o nosso circuito Que é o grande objetivo Da elétrica dinâmica Então vamos supor Que você tenha aqui Por exemplo Um gerador Uma chave em cá Um resistor Vamos colocar um fusível De proteção nesse circuito Pronto A junção de tudo isso É um circuito elétrico Então nós temos O aparelho gerador de energia Uma chave Segurança de vidro de liga Um aparelho consumidor de energia Que é o resistor E um fusível de proteção Esse cara gera energia A corrente elétrica Tira a energia desse cara E leva para o resistor Que é uma lâmpada por exemplo Esse é um circuito elétrico simples A partir da próxima aula A gente começa a estudar com detalhes Cada um desses elementos Começaremos pelos resistores Até finalmente o gerador Lembrando que o mais importante aqui São gerador e resistor Esses são elementos de apoio Fusível E a chave Moçada Vamos ver se vocês se lembram Qual o sentido da corrente elétrica Nesse circuito? Forário ou antirário? Nenhum A chave está aberta Fechou a chave E agora? Agora sim A corrente elétrica Eu venho nesse sentido Desce Vai Certa o circuito O objetivo da corrente elétrica Tira a energia do gerador E leva para o resistor É um ciclo Beleza? Então essa é a montagem Do circuito elétrico A partir da próxima aula A gente já começa a trabalhar Definitivamente Esses elementos Beleza? Vamos a resolução agora De dois exercícios Sobre Essa aula Muito bem Vamos para o primeiro exercício O exercício está na apostila A apostila O link dela está aí na descrição Material excelente Para resolver exercícios Não se esqueça disso Física É fundamental A resolução de exercícios Então se esqueça Que quanto mais você pratica Melhor você fica A apostila tem uma quantidade Razoável de exercícios De classe E também complementares Aproveite O primeiro exercício Que eu vou resolver Está na página 11 É o exercício 3 Ele fala o seguinte Um chuveiro elétrico Como quando sob uma NBP De 220V Então nós ligamos isso Para uma rede De 220V É atravessado Por uma corrente elétrica De 10A Então a corrente elétrica De 10A Beleza? Qual é a energia elétrica Consumida em kWh Em 15 minutos De funcionamento? Então quer saber Qual é a energia elétrica Consumida por esse aparelho Em um intervalo de tempo De 15 minutos De funcionamento? Da mesma questão Daquela energia A equação de energia Que eu passei São duas Que é vezes u Ou então Energia igual A potência Vezes intervalo de tempo Lembrando que a potência Se eu precisar Ela é igual a U Então observe que eu tenho Uma série de equações E aí eu posso trabalhar De acordo com as informações Que eu tenho Primeiro Se eu tenho a DDP Eu tenho a corrente Então tá fácil Dá para calcular a potência Por aqui Para que eu tenha opções Mas eu vou buscar sempre a melhor A potência desse aparelho Então é a corrente elétrica Que é 10 Vezes a DDP 220 Isso dá uma potência De 2500 watts Passo até aqui Certo? Agora é o seguinte A energia consumida Poderia ser Q vezes 1 Só que eu não tenho a carga Não vale a pena Potência desde o tempo Então tô com a potência Pronta em tempo Só tem um problema Para poder virar quilowatts Fora Essa potência não pode estar em watts Só que o que você faz Se a gente sumiu Isso vai dar 2,2 quilowatts Outro detalhe O tempo não pode estar em minutos Então o que você faz? Esse tempo Ele é 15 vezes O que é o minuto? 1 por 60 da hora Por fim de dar 1 Por fim de dar 4 Ou seja Isso é um quarto de hora É o tempo de uso Do nosso aparelho Então agora Fechou Qual que é a energia consumida? É a potência Que é 2,2 quilowatts Vezes o tempo 1 quarto de hora Aqui você tira que a energia consumida É 2,2 dividido por 4 Isso vai dar 0,55 quilowatts por hora Aproximadamente Próximo exercício Na página 13 Exercício 10 O Vest 2002 Ele fala o seguinte No medidor de energia elétrica Usada na medição Consumo De residências Há um disco visível Externamente Que pode girar Isso é verdade Se você for lá No medidor de energia Da sua casa Você vai ver que tem um disquinho Que fica girando Ele tem uma pontinha Normalmente vermelha Azul Depende do registro E ele fica girando Tá? Cada rotação Completa Do disco Corresponde A um consumo De energia elétrica De 3,6 watts por hora Então atenção Uma volta do disco Você tem uma energia consumida De 3,6 watts por hora Cuidado Não tem um fio aqui Mas é energia Vá de hora Beleza? Mantendo-se em uma residência Apenas um equipamento ligado Então eu estou com um aparelho Na residência Observa-se que o disco Executa uma volta A cada 40 segundos Então com esse aparelho Ligado Uma volta do disco Leva um tempo De 40 segundos Consumir energia Nesse caso A potência consumida Por este equipamento É de aproximadamente Aí a FUVEST Tem em seus noticiadores A quantidade de energia De 3,6 watts por hora É definida Como aquela que é o equipamento De 3,6 watts Consumirá em apenas Se permanecesse ligado Durante uma hora Então, minha gente Vai se definir Porque não fez nada de mais Então eu quero saber A potência do nosso aparelho Beleza? Bom Cuidado que você não se perder Com esse exercício Uma volta do disco Você tem esse consumo De energia elétrica O aparelho que está ligado Na sua casa Lerou 40 segundos Para dar essa volta Qual a potência do aparelho? Bom Energia É a potência Desenvolvável de tempo Essa equação aqui É adequada Ela é eficaz Porque eu tenho Todas as informações Energia Potência De tempo O aparelho Consumiu Essa energia Porque O que acontece? Foi dar uma volta Em 40 segundos Então você pode colocar isso aqui 3,6 watts Hora Igual A potência do aparelho Eu estou procurando Qual foi o tempo Que esse aparelho Conegado Durante uma volta 40 segundos Então só não tem problema Aqui Hora Segundo Fácil de resolver Só fazer isso aqui 3,6 watts O que a hora tem? 3,6 segundos É igual A potência Dos 40 segundos Boa vez, né? Segundo Consumou Zero com zero Por 4 dá 1 Por 4 dá 9 Logo essa potência Será 90 vezes 3 vezes 6 Isso dá aproximadamente 324 watts Essa é a potência Do nosso aparelho Agora a questão Mais um controle De unidade Se você tiver aí Não tem problema Você resolve o exercício Beleza? Muito bem Fechamos então Essa aula sobre Tensão elétrica Energia elétrica E potência elétrica Espero que tenha gostado A apostila está aí Procure resolver O máximo possível De exercícios O link está aí Na descrição E se gostou Já sabe Tudo aquilo Que você já conhece Das redes sociais Ou seja Curta o vídeo Compartilhe o link Ajuda a divulgar o canal Beleza? Moçada Qualquer coisa Estamos por aqui Abraços E até a próxima E aí